Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para testar o eFootball 2022, é isso aí o jogo de graça aí que saiu né, é o novo, a nova versão do PES né, o PES não existe mais, agora não é mais PES, agora é eFootball e saiu aí para todo mundo de graça, você pode baixar aí na Steam, pode baixar no Play 4, no Xbox One, no Xbox Series X e no Play 5 aí de graça. Você vai poder jogar o jogo aí sem pagar nenhum centavo, o que é muito bom, é porque honestamente não valeria você pagar nenhum centavo nesse jogo, porque ele está bem zoado, como vocês já devem ter visto em algumas reviews, mas vamos lá, vamos mostrar para vocês porque ele está zoado, eu estou aqui para fazer uma partida contra a CPU tá, porque online é, é, mas vamos lá, eu estou aqui com o Manchester United contra a Barcelona, a gente tem aqui já, pode ver esse menu que ficou horroroso na minha opinião, além dele ser feio, ele, sei lá, ficou esquisito, não ficou, não dá a impressão ruim assim, você vê isso aqui, é, é, fazer o que né cara, é, é a vida, é bonita e é bonita e é feia, ai, ai, mas tá bom, vamos lá, o Maguire está completamente para baixo, então vamos ter que tirar o Maguire, botar o Bailey, mas eu tenho que botar o Sancho né, o Sancho vem no jogo, mas ele não vem no, tirar o Madeira Verde, Pogba na esquerda, faz muito sentido, vamos tirar o McTominay, botar o Pogba aqui, e daí a gente coloca quem lá, vamos botar o Marcial lá, é, é isso aí, acho que tá bom, é assim mesmo, esse é o nosso time, o resto tá bom, tem ninguém aqui né, beleza, todo mundo aqui, né, isso é isso mesmo, então é isso mesmo, vamos pra cima, vamos enfrentar o Barcelomba, e vamos pro jogo cara, vamos mostrar pra vocês, eu tô jogando no manual aqui, tá, eu gosto de jogar nos passos manuais, chute manuais, tá aí as animações, ó, nossa que incrível, os caras estão no, no vestiário, olha aí o Depay no vestiário, conversando com um jogador aleatório, olha aí o Eric, Eric Cantona, não, não é, bom se fosse né, mas não é, estamos aí no nosso querido Old Trafford, a estádio do Manchester United, os estádios estão bem bonitos, isso nós temos que dizer, já eram bonitos no PES 2021, estão mais bonitos eu diria, acho que ficou mais bonito a iluminação, deu uma melhorada, não podemos reclamar disso, mas eu acho que acabam aí os elogios, porque, como você pode perceber, não sei se vocês conseguiram ver direito, mas presta atenção na torcida quando aparecer de novo, ela em algum shot aí, é, a torcida está horrorosa, pior do que era antes, eu não sei como eles conseguiram fazer essa proeza, presta atenção aí, todo mundo, parece os bonecos do Tony Hawk, Tony Hawk do Play 1, sabe com as cabeças triangular, é isso que está lá, mas é, é isso aí, e aqui está o EFUT, você pode ver que o gráfico também, assim, o estádio é bonito, mas o gráfico não está lá, essas coisas estão nessa câmera ruim aqui, que eu já vou até trocar galera, só um segundo, tá, está na câmera duelo, que é a câmera nova, é uma porcaria, eu vou deixar na estádio aqui, é, só gosto de tirar do estádio, eu gosto de tirar o ângulo, é isso aí, a gente, deixa o zoom um pouco mais longe, e é isso aí, beleza, e agora a gente vai para o jogo, está na dificuldade mais alta, está no Super Astro, esse jogo incrível, tem duas dificuldades que vêm abertas, eu não entendo nada, é, agora como vocês puderam ver aí, essa é outra novidade que tem no jogo, eles tiraram o quadrado e X, agora é quadrado e R1, não sei porquê, porque é o mesmo comando, tá, faz exatamente a mesma coisa, só que ao invés de ser quadrado e X, é quadrado e R1, por que que eles tiraram essa função que estava, sei lá, há milênios, na franquia PES, o InEleven da vida, não sei, não sei porquê, eles são completamente loucos e não sabem o que estão fazendo, não deveriam ter uma franquia tão grande nas suas mãos, né, mas é isso que está acontecendo, belo passe ali do Cristiano Ronaldo, vamos lá Pogba, olha lá, ó, tá vendo, ó, esse aí foi quadrado e R1, olha lá, batido Pogba, uxi, quase que eu faço gol, mas é isso aí galera, esse é o jogo, por que que ele não está assim, é, tão diferente do que era o PES 2021, o que é isso? É, mas, e ele também está, não sei se é difícil entender isso, mas ele não está tão diferente, mas ele está bem diferente, é, é muito difícil explicar isso, a não ser que você jogue, mas assim, você pode jogar, você pode, como eu falei, está de graça, então você não precisa pagar nada para testar e para você ver o quão ruim está o sentimento da gameplay, o quão, é, mais, sei lá cara, menos fiel, eu diria, essa acho que seria uma palavra, um termo bom para utilizar, ele está menos fiel à movimentação, é, que ele deveria ter, você tem menos controle dos jogadores, os jogadores estão mais, sei lá, a física de contato entre os jogadores está pior, tá ligado? Eles não estão lá, é, conseguindo fazer muito bem, olha, igual esse lance que acabou de acontecer aí, que coisa horrorosa e como que a bola não foi dele, para mim eu jurei que a bola tinha sido dele, mas tudo bem, vamos lá Cris, vamos lá Cris, vem para o passe aqui, olha lá, olha o drible, nossa, não deu certo, mas, é, os gráficos, está vendo, está vendo que está ruim, está vendo, está no estágio assim, é, legal e tal, mas está vendo como a iluminação está feia, ela está bem mais feia que do PES 2021, cara, bem mais feia, pega os vídeos aí que eu tenho jogando o PES 2021, cara, e presta atenção como a iluminação, ela está esquisita, ela está, ela não está natural, eu acho que é isso que, é o ponto, ela está meio, não, fica destoando, ah, os gráficos da grama com o gráfico dos jogadores, está entendendo o que eu estou querendo dizer? E parece que não, não são duas coisas que estão no mesmo plano, parece que tipo, é, sabe aqueles filmes que tem 2D e 3D no mesmo filme, sabe? Tem, tipo, tem o, tipo o Space Jam, tem lá o LeBron James de verdade, ou o Michael Jordan de verdade, e tem o Pernalonga do lado dele, essa é mais ou menos a impressão que me dá com o gráfico dos jogadores, com o gráfico do, do, do estádio, cara, olha lá, e presta atenção na torcida, não dá para ver porque eles balançam bem a câmera, mas, olha aí, presta atenção agora, ó, ó, é uma coisa tenebrosa, os jogadores até que não estão tão ruins assim, tá? Tem algumas, as animações estão meio esquisitas, mas de gráfico assim os jogadores até que estão bons, mas o principal problema mesmo desse jogo aqui, cara, gráfico a gente sabe que eles podem melhorar e tal, mas é a gameplay que realmente está zoada, zoada, parece ser um jogo que é incompleto, parece ser um jogo que não foi terminado, ele foi lançado antes dos caras conseguirem terminar, como se percebeu, por esse lance do Sancho aí, agora que não fez o menor sentido, e agora o cara de novo, com a perna direita, o cara é destro, o ambi saco é destro, e ele foi com a perna esquerda tentar fazer o bote, né, bem inteligente isso, né, você vai roubar a bola com a sua perna ruim, ai, 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 mas é mais ou menos isso que acontece, cara, a fidelidade do jogo realmente ela está muito ruim em, cara, quase todos os aspectos, parece que piorou tudo, tá ligado? Parece que piorou a física da bola, parece que piorou o comportamento do jogador, de inteligência artificial, parece que piorou os gráficos, parece que piorou o jeito que os jogadores interceptam a bola, eles não conseguem ter um pensamento tão bom assim, eles não conseguem ter uma noção tão boa de onde está a bola, piorou o quadrado X, como se fosse perceber que eu não conseguia fazer direito, cara, piorou tanta coisa, cara, eu não consigo, sabe qual é o principal ponto, eu acho? não tem, eu não consigo falar uma coisa que eu acho que tenha melhorado, não dá, eles botaram esse sistema novo de marcação que eu achei a ideia legal, mas ele está mal implementado, aquele botão que você tinha antes, lembra que você podia, ao invés de o seu jogador que você está controlando ir na direção da bola, você podia mandar a CPU, olha isso aí, mano, olha esse lance, que coisa horrorosa, então, tiraram essa opção, você não pode mais mandar um jogador da CPU para ir roubar a bola, você precisa sempre ir com o seu jogador para roubar a bola, o que dificulta muito esse sistema de marcação que eles colocaram, em que você precisa agora dar o bot manual, não tem mais aquele negócio que era no PES, o seu jogador ir correndo, até tem, está vendo, estou apertando o botão aqui, ele está indo correndo, e roubando a bola igual era no PES, antigamente, mas eles deixaram esse comando meio escondido ali, ele está no L2 agora, é bem esquisito, e o comando que você usava, que é esse que eu estou falando, de você poder colocar a pressão da CPU no jogador, ele não tem mais, tá, e isso, para marcar com esse sistema que eles têm aqui novo, é bem ruim, porque era bom antes você poder ter controle do jogador para você querer dar o bot, e mandar a CPU em cima para dar uma pressão, para você poder pressionar e poder deixar com que o cara que estivesse atacando, né, ele se desequilibrasse ou, sei lá, se movesse de um jeito que facilitasse você dar esse bot manual, né, cara, então, como eles tiraram isso, eles fazem com que o sistema de marcação fique bem complicado e você tem que ficar usando esse sistema antigo que eles têm, então, tipo, sabe, eles trocaram o sistema, mas não trocaram, não fica essa porcaria, e é isso que acontece, tá vendo essa partida aí? Horrorosa, né, galera, não teve nada demais, assim, olha aí, é, cara, assim, testa, cara, é muito difícil explicar só com palavras o desastre que é esse lançamento, cara, pouquíssimos times para você usar também, o online tá, você só pode escolher um time, você tem que ficar com aquele time até o final do online, cara, não tem modo amistoso, é assim, é, sei lá, cara, é um puta erro gigante que a Konami fez, é, os pênaltis estão o mesmo do PS21, que era um problema, né, quem lembra aí, tá ligado, então, tá ligado, ó, pera atenção na torcida agora, agora que dá pra ver bem a torcida, olha, tá vendo essa animação, como foi esquisito isso, olha como é que tá o cabelo do Ter Stegen, tá vendo, olha o cabelo do DGE, tá vendo que tá, tipo, o Anti-Aliasing tá ruim, tá ligado, eu tô jogando num PC aqui, o PC é bom, cara, o PC é bom pra cacete, tá com tudo no máximo, e fica essa porcaria, tá ligado, cara, é, é, tá, o ponto principal é que tá pior que o jogo anterior, tá pior que o PS21, tá ligado, como que você consegue fazer isso, como que você consegue piorar em todos os aspectos do seu jogo anterior, sabe, não dá pra entender, é um negócio realmente que você fica, é, embasbacado, você não entende o que aconteceu, mas é o que aconteceu, e, e é isso, galera, não tem mais o que falar, o jogo piorou muito, e, pelo menos tá de graça, olha lá, presta atenção, nossa, presta atenção no que eu falei, olha, olha quantos caras iguais tem na, na torcida, e, é, um do lado do outro, o DGE agora quase ficou paraplédico, deu com a nuca na trave, o Depay, ele tem na corpunda, no pescoço ali, você vê, ele tem que ir no médico, dar uma olhada nisso aí, que pode ser um tumor, então, mano, vou tentar, vou tentar dar uma cavadinha, ai, cara, é, é isso que eu falo, cara, o, o problema principal é que tudo nesse jogo é pior do que na versão 2021, e, e isso que a versão 2021 era o que? Era um season update, eles não fizeram mudanças, é, significativas na gameplay, nos gráficos, nada, eles simplesmente deram um update nas, é, nas equipes, tal, e acabaram, e fizeram isso, então, assim, como essa versão consegue ser pior que um mero update da versão 2020, sendo que esse jogo teve mais tempo de desenvolvimento do que qualquer outro PES nos últimos anos, eu não sei, cara, é, como eu falei para vocês, é embasbacante, é muito estranho, e, é, é tenebroso, cara, baixem aí, está de graça, então, pelo menos, vocês não vão precisar pagar nada, baixem de graça, testem para vocês, para vocês terem uma noção melhor disso que eu estou falando, do quão ruim está essa experiência, e, e é isso aí, cara, é tristeza, é decepção, é, as coisas novas são isso aí, ó, tipo, é o Cristiano Ronaldo de Terno dando entrevista, foda-se, né, mano, foda-se, na moral, se o jogo está ruim, o que que me interessa o Cristiano Ronaldo de Terno, mano, nada, então, é isso aí, galera, vão lá, testem por vocês mesmos, tiram suas próprias, suas próprias conclusões, mas, eu acho que vocês vão ficar decepcionados, assim como eu, que sou um fã da franquia há muito tempo, estava muito empolgado com essa, com esse lançamento, e, fiquei completamente decepcionado, é, horroroso, é, tenebroso, vai fazer o que? É isso aí, tá, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele monte de joinha para a gente entrar na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, e também de clicar no sininho aí, se inscrever no canal, para você acompanhar todos os outros vídeos aqui, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... É difícil de acreditar.